Oi pessoal, muito bom dia, bom começo de feriado pra você, eu preciso dizer que hoje acordei cedo com prazer, acredito, acho ou não, acredito que a Cris também, nós estamos aqui na Multidins, a loja hoje tá fechada, mas a Cris tá aqui preparando a loja, porque a partir de amanhã vocês não tem ideia, é a black da black da história da Multidins Angel, começa amanhã, verdade, você não vai ter um dia só, você vai ter meio mês pra aproveitar descontos inacreditáveis que vão de 20% a 70%, é isso não é Cris, bom dia, obrigado por vir aqui falar com a gente hoje, viu? Obrigada a eu, Rodrigo, é isso mesmo, Rodrigo, a gente tá com promoção, ó, nas marcas Ópnus, da marca Liv, Angler e Vilejac, exatamente, viu? É feriado, olha só, e a gente aqui ao vivo mostrando tudo isso pra você, são marcas, multimarcas de qualidade que já tem preço barato, você sabe aqui, por exemplo, custa, custa, ou melhor, custava até, é sábado, né? A partir de 59,90, por quê? A partir de amanhã, jeans tem 20% e produtos selecionados na loja, com até 70% de desconto, é a maior black friday de loja de roupas da história de Jaú, tenha certeza disso, não é Cris? Isso mesmo, e com marcas de qualidade, né? Exatamente, porque, viu, não são as calças só de 59,90 que entrarão nessa super black friday, são calças da Lee, são calças da Hangler, são calças da Vilejac, são calças da... de diversas marcas, assim como camisas, a Cris já aproveitou aqui, ó, tem... Polos, ó, uma cor mais linda que a outra, ó, polo da Hangler, também vai entrar com 20%, a loja toda, né? Com 20%. Viu? O Lucas vai passeando agora pela loja, como ele veio passeando, e você vai ver que é o seguinte, jeans a partir, é... com até 20% de desconto, e alguns outros produtos selecionados até 70% de desconto. Hoje, segunda-feira, não adianta vir até a loja, porque só nós estamos aqui pra contar essa novidade em primeira mão pra você. Amanhã, a partir de amanhã, dia 16, você vai encontrar um black friday nunca visto antes em lojas de roupas em Jaú e região. Venha para a Multidins a partir de amanhã, para aproveitar o black friday, o melhor do black friday. A partir do dia 16, então, até o final do mês, roupas selecionadas com 70% de desconto, jeans com 10%, 20% de desconto e muitas outras promoções, né, Cris? Isso mesmo, Rodrigo, e lembrando que no feminino a gente tem blusinhas, tem macaquinho, tem vestidinho, tudo da moda, viu? Tudo da moda e tudo do verão. Não vai dar pra usar nesse feriado os produtos do black friday, mas pode usar no feriado do dia 20, pode usar no dia a dia, pode usar pra trabalhar. Tudo isso no mesmo lugar. E, ah, sabe o que é legal? Tem a Pointedins também. Sim, na Pointedins também tem black friday a partir de amanhã. Por isso, estamos aproveitando pra contar pra você que a partir de amanhã, dia 16 de novembro, começa o maior black friday de roupas, de qualidade, de marca, marca que você gosta, marca que você usa, que cabem pra todas as situações e pra família toda, aqui na Multidins. Facinho de achar, facinho de estacionar. E, ó, a promoção do black friday é válida pra quem fizer pagamento em dinheiro, no Pix, usando o cartão na função débito ou crédito à vista. Se quiser parcelar, não tem problema nenhum, pode parcelar, só que volta o preço normal, que nós sabemos já é barato, né, Cris? Que já é um preço excelente, sim. Cris, então a partir de amanhã tá todo mundo convidado a vir aproveitar, o que já, a qualidade continua a mesma, a de sempre é a melhor. E o preço? Tá imperdível, o preço tá ótimo. Aproveite, venha a partir de amanhã pra, amanhã dia 16, tá? Se você estiver assistindo outro dia, não tem problema. A partir do dia 16 de novembro, na Multidins, tem Lee, tem Villejack, tem Hangler, tem a Max Denim, tem a Dijores, e tem muito mais pra você no maior black friday da história. Vem pra cá, a partir de terça, dia 16.